A Sigma apresenta o sistema de transmissão sem fio SDI e HDMI da Hollyland, Cosmo 400 e Cosmo 1000. Transmita as conexões SDI e HDMI por uma distância de até 100 metros sem a necessidade de cabos, sem compressão e sem atrasos, ou 300 metros no Cosmo 1000. Você pode selecionar a frequência na qual deseja operar, utilizando até 10 canais diferentes. O sistema de transmissão sem fio aceita uma ampla faixa de entrada de energia e pode ser utilizado em diversos tipos de baterias de câmeras. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.